Cadê meu pai, hein? Deve estar voltando. Mãe, por que você está assim? O que você tem? Minha princesinha, nada. Não tem nada. Você está triste. Desde que a gente chegou aqui no Brasil, você está triste. É impressão sua, Radija. Lala, eu conheço você. Obrigada. Porque eu vivi muitas coisas aqui antes de... Antes de morar no Marrocos, antes de casar com teu pai, antes de ter você. Ai, eu fico lembrando de todas essas coisas que eu vivi. E quanto que você viveu? Um dia. Um dia eu conto tudo pra você, minha princesinha. Conta agora. Um dia. Um dia. Um dia quando você crescer, quando você... puder entender melhor tudo que eu passei. Pai! Que saudades. Olha só o que eu trouxe pra você. É ouro? Não, mas você vai gostar. Oi. Como é que vocês passaram a noite? Bem. Ai, ai. São Paulo é uma cidade tão bonita. Me lembra muito o Cairo. Eu queria contar. Contar logo tudo. Não tem aquele trânsito caótico do Cairo, mas parece bastante. Voltou a ser tão difícil ficar perto dele como nos primeiros tempos. E aproveitei também pra visitar nossos primos. Tá todo mundo muito bem. O tio Alia vai gostar de saber. Me sinto tão longe dele. De tudo que ele diz e... tão perto do Lucas. Eles querem que a gente dê uma passada por lá, lá em São Paulo, antes da gente voltar pro Marrocos. Jade? Jade, você tá me escutando? O quê? Você não tá me vendo aqui não, Lucas? Tem uma hora que eu tô falando com você e você aí fingindo que tá distraído. Mas... Por quê? Porque não tem o que dizer? Não pode responder o que eu tô perguntando? O que que você me perguntou? Com quem você passou o Natal? Onde que você foi ontem à noite? Com ninguém. Eu fui andar. Sozinho. Pensar na vida. Pensar na vida? É. Sim. Se você não quiser acreditar, tô pouco me importando. E você foi pensar na vida junto com quem, Lucas? Eu já falei que com ninguém, Maísa. Tá bom. Me largou sozinha diante dos convidados com cara de tacho na noite de Natal. Será que você perdeu a noção de tudo mesmo, Lucas? Fiz tanta falta assim, Maísa. Será que você ia ficar do meu lado a noite inteira, querendo saber o que que eu tava sentindo, o que que eu tava pensando? Não vai me dizer que você foi o psicanalista porque queria dizer pra alguém o que pensa e o que sente. Maísa, chega. Chega. Chega! É muito fácil, Lucas! Se você não respeita a minha ausência, a minha presença você vai ter que respeitar. Não me ponha mais numa situação dessa diante dos outros porque eu não vou aceitar. Vai brigando de novo com meu pai, mãe? Você viu o que ele fez ontem, Mel? Desapareceu no meio da festa? Onde é que ele tava? Pergunta você pra ele, filha. Quem sabe pra você ele responde. Michelle, cadê a Dalva? Ela tá lá na cozinha, preparando o almoço. Obrigada. Não dá mais pra adiar, Maísa. Vamos conversar. Fala. Eu tô ouvindo. Nosso casamento acabou, Maísa. Eu quero o divórcio.